Agora é a hora da gente começar a montar, então. Eu vou precisar de uma das bases do CD, ou da bolsa, perdão, é uma das bases de CD. Eu vou precisar das três florzinhas prontas, ok? Tá vendo? E eu vou precisar, pra colocar aqui no meinho, ó, como eu fiz nessa, tá vendo? Eu coloquei um botãozinho, e sobre este botãozinho, eu apliquei um pouquinho de cola com glitter, que é pra dar um brilhinho. Se você tiver botão com brilho, nem precisa, mas se o seu botão for assim, simplesinho, tipo esses assim, ó, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó, dá pra ver os botõezinhos? Eles são simples, né? Não tem nada de especial, um botãozinho que baratinho a gente compra numa lojinha de armarinho. Então, se você quiser acrescentar um pouquinho de brilho, você pega colinha de glitter, ó, igual essa aqui, tá vendo? E você coloca sobre a florzinha, só pra dar um charme. Não precisa, mas se quiser, faz. Eu aqui, no caso, vou fazer. Então, ó, vamos colar aqui, tá bom? Pegue a sua colinha de pano, eu indico esta, que também é da glitter. Na verdade, eu indico tudo que é da glitter, porque é muito bom. A glitter trabalha muito bem, tá? Então, gente, essa colinha aqui é tudo de bom mesmo. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua colinha de pano, sabe aquele rabinho que ficou sobrando? Você vai jogar ele pra dentro, ok? Você vai passar uma boa camadinha de cola aqui no meinho, ó, tá vendo? Passa uma boa camadinha de cola aqui no meinho da tua florzinha. Passa também uma camadinha de cola nas pétalas que estão aqui, ó, as pétalas de fora. Em todas elas, você vai passar uma camadinha de cola. Passei. Depois disso, você vai pegar a sua base de CD e vai colocar a sua florzinha da seguinte maneira, ó, beirando o CDzinho, tá vendo que tá beirando? Até chegar aqui no meinho dele. Colocou? Pressiona contra o CD, a mãozinha, pra que a cola fique bem, 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 grudadinha nos fios e na base do CD. Ok? Vamos fazer isso com as três florzinhas que nós temos, então. Só um detalhe, vai sempre encaixando, ó, duas pétalas sempre na beirada. Você vai ver que o encaixe da flor é automático, tá vendo que essa aqui já encaixou? Então, vamos lá? Colando tudo, então. Ainda com a colinha, depois de terem colado as três florzinhas, olha o formatinho que fica, tá vendo? Você vai caprichar aqui nesse buraquinho, ó. Coloca, cola legal. Só toma cuidado pra quantidade de cola que você tá pondo não escapar por onde você fez os seus pontos baixos. Ele tem que preencher, mas não pode escapar. Deixa lá de ladinho. Pega um dos seus botões, passa cola na parte de trás dele. Porque o que você passou ali, pode ser que não pegue nele todo. Mas aqui você vai molhar bem a parte de trás dele, tá vendo? Agora sim. Agora a gente vai colar, ó. Coloca o botão centralizadinho no meinho da florzinha. Ó lá. Aperta bem o botãozinho. E pode deixar o excesso aqui na boa, tá? Não precisa tirar. Aperta bem e deixa lá. Faça o mesmo nas outras duas florzinhas. Eu já tô aqui com as minhas três florzinhas coladas e eu estou com os botõezinhos também já colados. Isso daqui, gente, vai ter que ficar secando por setenta e duas horas. Não manipulem essas pecinhas secando antes de setenta e duas horas. Um detalhe. Se você preferir, não é, utilizar a colinha com glitter, essa colinha que eu mostrei pra vocês, né, ó. Tá vendo? Se vocês preferirem utilizá-la, somente após setenta e duas horas. Que é quando este restinho de cola, né, já estará sequinho. Vocês conseguiram ver que tem um restinho de cola aqui, ó? Tá vendo? Isso aqui tem que secar. Aí, depois, você pode aplicar a camadinha de cola com glitter. E aí, deixa secar a colinha com glitter, no caso, no mínimo aí umas seis horinhas. E ele fica bem sequinho. Bom, agora nós vamos trabalhar a parte do corpo da bolsa. Vamos lá? Olhem só. Pra gente fazer agora o corpinho da bolsa, eu vou fazer com quatro fios. Ou seja, dois fios daquele que eu usei pra fazer a florzinha e dois fios daquele que eu usei pra fazer as voltinhas, as laçadinhas ao redor do CD. Então, eu vou usar fio quádruplo. Porque é pra criança, então, tem que ficar mais fortinho, né? Vamos caprichar no negócio. Pra trabalhar com quatro fios, gente, não dá pra usar agulha três, não. Fica muito difícil. Vamos lá, então, agulhinha quatro, ok? Ó, começa, então, fazendo uma correntinha pra ficar presinho. Prende bem o trem lá, tá? Deixa escapar, não. Prendeu? Ok. Você vai fazer agora dez correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tenho meu cordãozinho com dez correntinhas. Agora, eu vou trabalhar esse meu cordãozinho com dez correntinhas com o ponto baixo, ok? Porém, você não pegará exatamente no próximo, na próxima correntinha. Você vai pular uma pra dar altura. Então, você vai passar na segunda correntinha do teu cordão. E aí, você vai fechar o teu ponto baixo. Primeiro, tá feito. Vamos trabalhar ela todinha com o ponto baixo. Simbora, então? Então, ó, cheguei no finalzinho, tá vendo? Olha aqui, ó, no final, ó. Pra virar, eu faço uma correntinha pra dar altura. E eu vou voltar fazendo ponto baixo também. Só que agora, gente, nós vamos pegar assim, ó. Cês tão vendo aqui o buraquinho? Tão vendo? Esse buraquinho é composto por este lado, viu aqui? Vou tirar. E por este lado. Oi? Olha aqui, tá vendo? Ele tem dois fiozinhos da correntinha que a gente deu. Nós vamos passar a nossa agulha por aqui, ó. Pelo fio do lado de cá. Não é para pegar o outro lado do fio. Tá vendo aqui o restinho dos fios? Não é pra pegar esse, é só o lado de cá. E aí, você vai fazer um ponto baixo normal. Novamente, ó. Pega só um dos lados do fio. Vamos ver aqui? Olha o restinho aqui, ó. Vou puxar pra ver se eu consigo mostrar. Tá vendo que tá ali? Talvez outra agulha ajude melhor a vocês verem, ó. Vou passar a agulha pelo outro lado dos fios. Oi? Passei só em um. Agora sim. Olha lá, ó. O outro lado do fio tá aqui. Esse tu não pega, tá? Então, ó. Passei por este lado do fio. Vou puxar a laçadinha. Ponto baixo normal. Sem novidade nenhuma. Novamente, ó. Só de um lado. Puxo a laçadinha. E ponto baixo. Só de um lado. Puxo a laçadinha. Um ponto baixo. Ou seja, nós vamos deixar que forme-se um desenho de ondinha na bolsinha todinha. É só um charminho. Se não quiser, também não precisa fazer assim. Eu vou fazer porque eu tô afim, realmente, que fique com bastante charme. Tá bom? Ó, cheguei no final. Vamos fazer o contorno, então, né? Faz uma correntinha pra virar. E aí, você pode virar o seu trabalho. E aí, você pode virar o seu trabalho.